Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E hoje nós vamos fazer um vlog da Happy Hour de fim de ano Do YouTube Rio, que vai ser aqui num barzinho aqui no Rio E a gente já tá indo, o Manu tá chegando aqui, a gente vai de carro A gente vai de carro com a Vênus, Paola tá aqui, Celinho já tá lá Lá já tem alguns youtubers e a gente vai encontrar alguns youtubers lá Que eu já não vejo há algum tempo E espero poder conhecer novos youtubers lá Não, ó, se liga como é que tá minha boca Um fake droga essa que apareceu na minha boca, alergia a alguma coisa, sei lá Ou não sei se é herpes, já passei até pomada hoje Mas enfim, esse não é o foco do vídeo Estamos aqui esperando a nossa carona Paulita E daqui a pouco vamos lá Eu vim aqui só pra pegar a comidinha Então é isso, pessoal, o vlogzinho de hoje Do Vlogmas Vocês me ensinaram que quando é vlog todos os dias em dezembro O nome é Vlogmas Que é tipo Christmas Vlogmas Então, mais um vídeo aí Da série de vídeos todos os dias em dezembro Para mais um Hoje, happy hour do YouTube Aqui no Rio de Janeiro É nóis, vem com nóis O que é que eu choro, viu isso? Que bizarro, cara Mano, eu vou chorar Eu choro, gente E quando puxa nossos parentes aqui na progressiva, dói muito, realmente Mas chorar é demais Não, eu chorei, sério Tô dando não Mas aguento firme, né? Porque sabe que cedido é complicado E eu ficava contando até pinteiro as horas É quantas vezes ele ficava fazendo assim São dez Ele fez mais vinte em mim Não, claro que não Juro? É umas dez vezes Eu ficava contando tudo De progressiva? É, prancha Porque quando vai pranchar Passa na raiz Umas dez vezes assim Depois puxa pra... Ah, isso queima Ele é o melhor, né? Eu sei que eu já fiz muita prancha Nessa vida É, eu não vi Estamos quase chegando, pessoal São oito horas da noite Graças ao atraso dessa família abençoada Não, para a gente também Não, não, não Não vem botar a culpa em Caxias O evento começa às seis O evento é às seis E a gente sai o sete e meia de casa É Então A gente ia sair às seis Não, a gente ia sair às cinco Lá às seis Pauta de Fernando Então, a verdade Não tem nada de Fernando Não, não, não Claro que tem a ver Falei pra você Que ia sair às cinco Ia sair às cinco Aí o Fernando não chegou Então a gente vai chegar às oito No evento que começou às seis Eu fiquei mesmo que não chegou às seis O Salim já tá lá Tadinho O Salim não conhece ninguém Pra conversar com ele Ele tá lá isolado 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 Ele já me mandou várias fotos Já estão servindo batata frita E a gente aqui Ele acabou de me mandar um áudio Vamos ouvir O áudio Racionais Tá pegadando Tá tocando racionais Mole Que bom Então o Salim já tá lá Já tá bebendo várias cervejitas Comendo batata frita Olha que ele mandou foto E nós aqui chegando ainda Mas a gente chega lá E nós aqui chegando ainda Ele mexe a roupa Já cheia batata Já cheia batata Fala Fala Pazão Fala Pazão Tá bom Pazão Tudo bem? Vários youtubers que eu conheço já e vários que eu não conheço, mas é sempre assim. Vamos conhecendo sempre. Liga no Bandeirão! Bom galera, cheguei aqui já há um tempão, já estou na segunda briga e acabei de encontrar aqui com o Rogério LaFenix. Também tem um canal de estilo VDC, estilo que vocês acompanham. Ele também tem um canal da vida dele chamado Bang Life. Vocês devem conhecer ele mais pelo LaFenix, os vídeos insanos lá na carreira. É mais dos meninos que devem assistir isso aí, porque meu público é muito feminino. Na estatística ela bate mais mulheres, tá ligado? Mas pode ver o Bang Life, que tem a mulher lá que é da hora também. Ela é maluco. É. Então ó, no YouTube é gente boa. A gente não se via... A gente só se esbarra nesses eventos que o YouTube proporciona. Obrigado YouTube. Apesar de vocês estarem cagando os algoritmos, pelo menos façam uns eventinhos pra gente. É? É sim. É sim. É sim. É sim. É sim. Se não botar um as tambirem no sinistro, não pega a viu não, né? É? A gente pegava, agora tem que apelar, infelizmente. Fazer o quê? É isso aí, muita gente boa, é mais. Vamos continuar. É isso aí. E o baralho que está rolando, se liga. A gente diz que o youtuber também não tem festa de emprego, o youtuber também é trabalhador, a gente merece uma festinha, olha que maneiro. Olha que maneiro. Alô bicho do mato que só fica no canto das festas. É porque eu ainda não estou sentindo. Ela bebeu o 57. Olha isso. Se liga, se liga. A panquera, a panquera. Meu, tá muito maneiro aqui. Olha que tipo de banquera, a panquera, a panquera, a panquera. Que dobrar o poteiro? Ei, Manu, vai. Tá louco? Tá ali, só parar, só administrando. Água, água é boa, água é boa. Água é muito boa. Água é boa, água é boa. É louco, velho. Vem ter ver contigo no meu coração. É bom demais, amor, sentir o seu carinho. Água é muito bonzinho e eu sou vida a boca. Quando casa com cor pra cima vem te pra boca. A menina dançando, a município acabou. Vem ter que dar o chão que eu já me enganou. Tico falou e então tá parado. Opa! Opa! Saiu louco! Caiu até a cadeira aqui no bagulho Opa! Nossa, a galera já tá bem alegre O ventinho rolando Vim no banheiro agora Já bebi algumas cervejas Conheci vários youtubers que eu não conhecia E tá muito maneiro, cara Tem um bagulhinho pra tirar foto aqui O nome do bar é In, Jazz In Opa! 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 no banheiro de favela galera, estou no banheiro mais uma vez confesso a vocês que deixa eu botar a câmera aqui confesso a vocês que estou um pouco alterado mas festa de empresa é isso mesmo a gente bebe algumas cervejinhas e fica assim eu achava uma cerveja aqui acho que alguém esqueceu, cara eu estou aqui com essa galera muito doida Edu Primitivo o que você quer falar aí? eu quero mandar um beijo para toda essa criançada que assiste o canal do meu amigo aqui é isso eu xingo vai geral tomar no f— está xingando mas é o queridinho do Felipe Neto Felipe Neto queridinho do Felipe Neto queridinho do Felipe Neto queridinho do Felipe Neto o Damava nowide divulgou A Paramek deixou você falar, cara? O que? A Paramek não é mais dele. Pergunta pro Douglas. Pergunta pro Douglas agora. Douglas! Cadê ele? A Paramek... Ô careca viado! Nossa senhora. A Paramek deixa alguém falar, gente? Tô com medo da merda agora. Eu vou me ferrar pra editar esse vídeo, mas... Eu vou ter que editar muito, cara. Corta isso tudo. Não, não. Ele não filmou. Eu só vou ter que cortar os palavrões, cara. Tem criança que assiste, cara. Ah, não vai ter palavrão? Eu vou ter... Então, já que tem palavrão, essa parte... É de cima do Pyong, é cheio de pi. Vai, vai, vai. Então, já que vai cortar palavrão, vou dar um trabalhinho pro editor. Vai todo mundo todo mundo... O sinistro é que o editor só eu, tá ligado. Ah, é, só o... Você não filmou a minha melhor rima. Então vai, manda aí. Rima aí, rima aí! Rima aí, rima aí! Vai fazer percorrinha! Boladamente bolado, eu tô topo em mão Porque por isso não tem o cara um mais bom Ei, vai, 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 vai pra caralho Quando viu a polícia, correu mais que o Romano Ele falou assim, olha aqui meu celular Toma, um, dois, seis, quatro, vou correr, leva ele na mão Ei, ei, tira um ponto, tira um ponto Fonte palco, com aço, e falo, iiiiii Agora chegou! MC Tchuguete! É gente boa, quando manda rima, fala, mas piorou! Vai, Tchuguete! Fala, boladão! Boladamente bolado, eu tô tranquilão! Então manda a base, manda a base, manda a base! Mandando aqui um papo pra galera. É guerreiro, demorou fechar com ponte E vai, o gol no banheiro A galera no laveiro Demorou fechar com o Eduardo Que é viado O bagulho já tá doido As fiancinhas tão curtindo Fechou morar, meu irmão A galera tá tranquila Demorou fechar com ponte É canal e se inscreve Se tu não se inscrever Demorou entrar de greve Agora manda essa roda no ar dali Do banquinho ali, vai, vai Manda essa roda no ar ali, vai, vai Faz aquela Saquela 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 Sarrada no ar Sobe aqui, Zé Sobe aqui, Zé Não, não, sobe, sobe De novo, de novo Faz aquela Saquela 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 Sarraia no ar Não valeu Foi de leve Foi, ele vai Isaú Tomou Escorro Dominodoro É o Senturoso Tomou as porra do Minotauro Ele parece com um Minotauro Olha aí Segura Parece com um Minotauro Se liga nisso aqui Olha aí Quero ver se ela fênix Vai Quero ver se ela fênix Vira aí, vira aí Quero ver se ela fênix Vai Quero ver, vai Vai, vai Quero ver se ela fênix São 357,9 ml. Ah, vamos bater aqui de frente, então? Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. Sim. Aê. Falou, pessoal. Esse foi o evento Happy Hour YouTube Brasil. Esse moleque é um c****** acompanhando desde os 50 mil inscritos. Então é nóis. Mano, isso aqui é Luan. Mano, eu vou ter que editar tudo. Então é isso, galera. Eu caguei nas calças, p******. Se inscreva no canal, clique em gostei, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Eu vou ter que editar muito esse vídeo porque teve muito palavrão. Mas é isso, galera. Tamo junto. É nóis e fui. Vai, vai, segurando o nosso bonde que tá chegando. Enquanto vocês tão e dos meninos já tá voltando. Vai, vai, vai.